Música Ah, 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 ah Bem amigos do Peladronete Entramos ao vivo e em definitivo Pra mais um Peladinha meus amigos Ah, amigo Eu tô aqui com essa ferinha Ele de volta depois de um bom tempinho Chatão demais, Zé Ferreira, tudo bom, Zé? Tô em Gabu e só voltei pela minha amizade com o Vitor Que não é obrigado a aguentar o Vidani sozinho Isso aí, peraí Agora entendi que ele tá aqui também Vitinho da comédia Tá com a gente de volta, tudo bom, Vitinho? Tudo bom, Gabu, é confuso, né? Tinha que mudar, eu acho que a gente tinha que instituir Que o nome do Vidani é Vidani E não Vitinho Eu já instituí sozinho, vocês viram? Eu prefiro, o primeiro nome é Príncipe e o apelido é Papai Vocês podem me chamar de papai, inclusive vocês já fizeram Eu não tive pai, então se quiser me adotar Meu pai morreu quando eu era criança Você sabe que eu pedi no meu trabalho o e-mail papai arroba empresa Eu achei que você tinha pedido um pai no seu emprego Eu tenho já O que você quer ganhar da firma no fim do ano? Um pai Tá aqui também, Vitão, tudo bom? Papai, papai tá aqui Então é isso aí, vambora agora pro programinha Falar um pouquinho de futebolzinho harmonizado com o Glenn Wilders Vambora? Bora Tô tomando o meu aqui já Então vamos, meus amigos Recado Ah, pra começar o programa de hoje Vai passar desabafos na quarentena Ainda está no ar Mais de 120 programas no ar Ou seja, estamos aí há um bom tempo Já teve novo desabafo de Vickitinho da comédia Já teve Doug Lira recentemente Lá no Vai Passar Que usou 10 minutos pra me ofender Foi excelente Eu gostei muito 15 minutos de ofensa Você percebeu que o número de episódios do Vai Passar Relativo ao número de mil mortos no Brasil? Você vai pra sempre com isso aí, né? Você sabe, né? Pois é, mas não para mais Mas tudo bem O Vai Passar tá lá VaiPassarPodcast.com.br Aliás, olha aí, tô viajando VaiPassarPodcast.com.br Para você ouvir aí o Vai Passar Em qualquer agregador Em qualquer, enfim, Spotify da vida Você ouve o podcast Vai Passar Que é um podcast colaborativo Onde você pode participar também Mandando seu áudio de 10 a 15 minutos Falando sobre o que é Qualquer coisa que você quiser Então vai lá Conheça o Vai Passar Ouça um episódio Um episódio rapidinho de 10 minutos Ouve o do Doug Que saiu domingo passado Ouve o do Vickitinho da comédia Que saiu no outro domingo No retrasado Falando sobre o falecimento Entre o Chadwick Boseman Do Pantera Negra Olha aí, um episódio emocionante Do nosso querido amigo Sempai, Vickitinho da comédia Olha aí, Sempai Parecia que era japonês Mas não, ele é Sempai de fato Não é Sempai Posso ter os dois também Você também, é Mas enfim VaiPassarPodcast.com.br Ou arrobaGmail.com Para você já mandar seu áudio De 10, 15 minutos Sobre qualquer merda Para você desabafar Nessa quarentena Nesse isolamento Se você estiver sendo irresponsável Manda seu áudio Falando o quanto você está sendo irresponsável Para a gente julgar Valeu? É isso aí Antes de começar o programa de hoje Temos um momento do Foda-se especial Momento do Foda-se Voltou o Brasileirão De vez, né? O Brasileirão já está aí Estabelecido Oitava rodada já passou Estamos na nona E foda-se os jogos de hoje Do Brasileirão Que vamos ignorar solenemente O Atlético Paranaense Está empatando agora Com o Botafogo De 0x0 Até agora, pelo menos Fortaleza está nesse momento Empatando com o Sport Por 0x0 Foda-se para esses times Até se não tivesse na pandemia Eu ia estar dando foda-se Pois é Foda-se para o Goiás Está perdendo para o Curitiba Em casa de 1x0 Nesse instante Caguei Foda-se para o São Paulo Que pega o Red Bull Bragantino Agora 7x15 Começa o jogo Está começando agora Foda-se para o Fluminense Que pega o Flamengo Às 21h30 E para o Santos Que pega o Atlético Mineiro Também às 21h30 da noite Foda-se para o Brasileirão Vitor, rapidinho Rapidinho, Vitor Você pode só comentar A vitória do Atlético Mineiro Por favor Porque da outra vez Que teve Santos e Atlético Você falou que ia dar Santos fácil E a gente viu Que deu ano passado Santástico com tudo hoje 2x0 Santos Mole, mole Valeu Tomamos no cu Tomamos no cu forte Antes de a gente falar Inclusive que o assunto Do programa de hoje é Brasileirão Tem um recadinho Do nosso querido patrocinador O Arena 22 E aliás Não estranhe gente Mudou o link De fato O link era Bit.ly Barra Torneio do Pelada Agora é bit.ly Barra Torneio do Pelada Na NET Rolou um probleminha técnico Com o link antigo Mas entrem lá no Clube do Pelada No Arena 22 Procurem pelo Clube do Pelada Na NET Entrem que vocês vão ver lá Os torneios do Pelada Que tá tudo certo Deve ter inclusive Um novo torneio Pra essa semana Pra você participar Junto com a gente Valeu É isso aí É nóis Aqui Vitor É 13 de 14 Contra 15 De Piracangola 13 de 14 Testosta Tá legal 13 de 14 Esse ano É mas Eu não sei se Ganha o 15 de Piracangola Não Cara mas é Enfim 13 de 14 Tá com tudo No campeonato Tem primeiro no campeonato Mas o 15 de Piracangola É meu time do coração Mas vai ganhar O 13 de 14 15 de Piracangola Descubra já No Arena 22 Para tudo gente Eu vim aqui falar pra vocês Sobre a Arena 22 A Arena 22 é um site De competições esportivas Entre amigos Onde os usuários Deixam seus palpites Em jogos de futebol Sejam campeonatos nacionais Ou internacionais Por meio da participação Em torneios próprios Do site E exclusivos Dos participantes Como jogar? É muito simples Você escolhe seu torneio De acordo com seus conhecimentos Para realizar os melhores palpites Ou crie seu próprio torneio Com seus amigos Daí você e seus amigos Analisam as partidas E cada um faz seu próprio palpite Considerando as melhores pontuações E probabilidades Odds Aqui nós trabalhamos com odds Ah odds Odds quer dizer que a gente utiliza Aquelas probabilidades E que apostar na vitória Não garante sempre a mesma pontuação Ou seja Apostar na zebra Apostar no time menos favorito Dá mais retorno Do que apostar na vitória do favorito Isso te incentiva A ser mais ousado e alegre Nos seus palpites Daí é só correr pro abraço O Arena 22 atualiza o ranking do torneio Durante a execução das partidas E você acompanha com seus amigos Pra ver quem é o melhor de palpite O site é Arena22.com.br E tá com uma parceria legal Com o Peladinha Na inauguração Se você utilizar o cupom Peladranet Tudo junto Em maiúsculo também Pra ser uma gritaria Peladranet Tudo junto Em maiúsculo Você recebe o dobro De diamantes Que são os créditos Que você utiliza Pra palpitar no site E você pode também Participar do clube Do Peladranet Sim, temos um clube Lá na Arena 22 Onde teremos Todos os torneios De ouvintes Do Peladinha Pra gente participar E palpitar juntos O Arena 22 É de graça É um jogo legal Entre amigos E vem ainda Com uma promoção Legal na inauguração Se trata da Arena 22 Camisa de times Em que darão Olha que loucura 22 camisas De times brasileiros Pra um sortudo A participação É mais do que simples Basta se cadastrar No site E na hora do cadastro Responder Qual é o site Que te dá 22 camisas De times brasileiros Marcando o Arena 22 Feito isso Você ganhará Um número da sorte Que concorrerá Ao sorteio Das 22 camisas Que será realizado Pela Loteria Federal Então é isso galera Você querido ouvinte Do Peladranet Venha curtir com a gente Tem link no post Aqui no site Peladranet.com.br Mas acesse O Arena22.com.br Se cadastre Use o cupom Peladranet Tudo junto na gritaria Pra que você ganhe O dobro de diamantes E possa participar Também dessas Grandes promoções Valeu Obrigado Arena 22 Obrigado você ouvinte Te vejo lá No Arena 22 E quero ver você Palpitar melhor que eu Vamos lá Um abraço Bom vamos começar a falar Aqui então um pouquinho De futebolzinho Começar a falar Que no momento da gravação A tabela está como Eu já falei que estou Cagando para os jogos De hoje Então estou ignorando O G6 está assim Internacional São Paulo Atlético Mineiro Vasco Flamengo Palmeiras Sul-Americana Temos Santos em sétimo Com não sei quantos pontos Não estou olhando Fluminense em oitavo Esporte em nono Décimo lugar Ceará Décimo primeiro Corinthians Que inclusive Teve o name em rights Finalmente divulgado A Neuquímica Arena E vamos falar do Corinthians Daqui a pouco Décimo segundo Está o Bahia Aí naquele limbo Que não vai nem Para a Sul-Americana Nem para lugar nenhum Tem Fortaleza em décimo terceiro Grêmio ao quatorze Quis em Botafogo Dezesseis Atlético Paranaense Os Z4 Hoje cairiam Curitiba em décimo sétimo Décimo oitavo Atlético Goianiense Décimo nono Bragantino Vigésimo Goiás Qual que é a proposta Do programa de hoje É até a gente dar uma geral Do Brasileirão Que começou A gente nem começou A falar ainda Do Brasileirão Como disse O cara que comentou No Instagram Do Pelado Esses dias Tão esquerdista Que ignora o Brasileirão É muito lógico Inclusive isso Muito lógico Mas ele comentou isso Porque a gente fez um programa Pela primeira vez Em oito anos e meio Consegui vender um programa Para um patrocinador O que eu recebo Ouvinte reclamando Mas de qualquer maneira Vamos falar aí do Brasileirão Queria destacar aí Vamos falando sobre o G6 Um bom começo Do Internacional Começa muito bem O Brasileirão São Paulo também Mostrando finalmente Que começa Não apenas bem O campeonato Mas Fernando Diniz Fazendo um bom trabalho De fato Vencendo o que o São Paulo Não fazia há muito tempo Que é clássico Venceu contra o Corinthians Lá O 2x1 O Atlético Mineiro Vem provando também Também o Atlético Mineiro Tá com os cofres abertos Em breve esperando a sua crise Assim como o Cruzeiro já teve O Atlético Mineiro Tá esperando a sua Financeiramente A crise do Galo É pior do que o Cruzeiro O Galo teve mais dinheiro Do que o Cruzeiro deve Pois é Mas Na loucura né E esquemão São Paulo Ele ganha um jogo de 4x0 Perde o outro De um time bosta É mas não adianta Falar muito também De Cruzeiro aqui Porque nós estamos falando De Brasileirão Estamos falando de Série A Não adianta ficar falando De Cruzeiro aqui Profissional hoje Não dá pra falar do Cruzeiro Mas eu queria destacar de novo Vasco, melhor time do campeonato Melhor time do campeonato Vamos chegar no Vasco daqui a pouco Que é sim o melhor time do campeonato Mas vamos chegar daqui a pouco Que ele tá em quarto Vamos falar aqui Se falar um pouquinho mais Sobre o Inter e o São Paulo Eu não sei vocês gente Mas eu fico feliz De ver o Inter e o São Paulo Lá em cima Porque dá dó né Todo ano esses times prometem Não conseguem nada Não, eu tô brincando Mas Porque cara São times que vem fazendo Um trabalho mais longo aí né Essa diretoria do São Paulo Com o Raí liderando E etc Cara tá na hora De começar a colher alguma coisa Não quer dizer Que vai colher alguma coisa agora Mas eu particularmente Gosto do trabalho do Diniz Acho que ele é um técnico Que exige paciência Pra implantar a filosofia E cara Quando perdeu o Antony Teve um péssimo retorno De pandemia lá no Paulista né Um péssimo retorno São Paulo voltou mal demais E começa bem O Brasileirão legal De ver o São Paulo lá em cima Ainda mais porque Teve um reforço A saída do Pato Alegre demais Grande reforço E eu fico feliz também Pelo Inter Porque é um time Que caiu recentemente né E todo time Que vai pra Série B Tem um tempo de reconstrução E tal Acho até que o Inter Demorou um tempo Pra conseguir se estabelecer Ano passado Já tava jogando bem E tal Mas assim Eu fico feliz De ver o Inter de novo Disputando títulos Sendo um time grande de novo Eu achei particularmente Que quando o Guerreiro Machucou Que metade do time do Inter Parava ali cara Porque ele que tava fazendo Todos os gols né E o time continua jogando bem Continua jogando Grande temporada De Thiago Galhado Puta que pariu Que esse cara tá jogando Que temporada Tá jogando centroavante Nunca foi o dele Nunca Jogou no Vasco Esse cuzão aí Não fez nada Agora Jogou muito no Ceará E tá jogando muito No Inter também Enfim Pra mim Pra mim Esse cara aí Junto com o Felipe Vasco São os melhores do brasileiro Até agora mano Puta que pariu Você não vê muito Do Vasco não Mas tudo bem Agradeço pela caridade Com o Felipe Vasco Porque olha Jogador muito esforçado Eu gostaria de dizer Isso é o Felipe Vasco Mas tudo bem O Atlético Mineiro Com esse time Com um grande elenco Com o Sampaoli E enfim Vem bem em terceiro lugar São Paulo Pra mim Bota muita fé no Pablo Gosto muito dele Como jogador Gosto muito dele Como atleta Como cabeça de atleta Se manifestou muito legal Na pandemia Inclusive no retorno do futebol Muito consciente O Pablo Tem um podcast com ele No Hoje Sim Do Clever Machado Maravilhoso Inclusive Recomendo que todo mundo ouça Pra verem a lucidez De um jogador como o Pablo Nesse momento tão difícil E o Vasco tá em quarto lugar Eu como vascaíno Já admito Por acaso Porque sei que é um momento Que o Vasco tem que aproveitar Pra se livrar Da sombra do rebaixamento logo Então vamos ganhando Detalhe Detalhe patrão Que assim Ele tá com três pontos a menos Que o Inter E um jogo a menos Então por pontos perdidos Ele tá com a mesma pontuação do Inter Se você for ver Se conseguir converter É verdade Mas eu não lembro É verdade Acho que é contra o Palmeiras Esse jogo É um jogo da estreia Do Brasileirão Sim, sim Então não necessariamente O Vasco ganharia esse jogo Mas de qualquer maneira O Vasco tá me surpreendendo O Ramon vem fazendo um bom trabalho Vai dizer isso Tô feliz Isso é um negócio estranho Que aconteceu Em alguns outros esportes também Não só no futebol Mas vários times Que ficaram parados Por causa da pandemia Muitos times bons Desacostumaram E tipo Demoraram pra pegar no trampo Tipo o Flamengo Por exemplo Começou muito mal E demorou pra pegar No trampo Inclusive Voltou carioca Voltou mal Voltou mal Exatamente Tomou goleada Do Atlético-Guaniense Demorou muito tempo Pra voltar Ser o time que é Tá voltando agora O Domi inclusive Tá conseguindo engrenar Um trabalho agora Não digo que ele é O Jorge Jesus Mas temos que ter paciência Com ele também Lembrar que o Jorge Jesus Começou Com a gente sacaneando Ele aqui com o lance Aplaudem demais O ministro E vai O Jorge Jesus Também no comecinho Tomou 3x0 do Bahia Então Esse 3x0 E eliminado O José de Paranaense Tá com o Brasil Na estreia do Felipe Luiz Todo mundo zoou Que ele não tava correndo Exato Então normal Começo de trabalho normal Mas aí Eu acho também Que alguns times pequenos Não querendo dizer Que o Vasco é um time pequeno Mas enfim Um time inferior Todo mundo sabe disso O Vasco é um time fraco Em relação a elenco Em relação a financeiro O Vasco é um time fraco Sim Não tem como negar isso Alguns desses times Eles foram privilegiados Pra essa pausa Entre aspas Assim Que meio que Não sei o que aconteceu Mas eles ganharam uma força Ali O Vasco foi um desses times Mas vale dizer uma coisa O Vasco contratou bem Cara O Germán Cano é um bom atacante Muito bom atacante Puta que pariu É um cara que pega pouco na bola Mas quando pega Geralmente dá um chute certeiro E o Benítez Camisa 10 do Vasco Muito bom jogador Muito O Thales Magno Tá né Tipo Ocilando É muito novo ainda Muito novo ainda Mas tem potencial Tem potencial Muito potencial E o Vinícius Quando entra Entra bem O Paredes do Vasco Não vem jogando muito bem Mas tá ali No time O Puta O Meia do Vasco Esqueci o nome dele agora Cara Puta que pariu Maravilhoso Meu ídolo Meu ídolo Cara Camisa 50 Caralho Tô falando Gustavo Gabriel Peraí Pikachu tá no Vasco ainda Só eu gosto do Felipe Vasco Não sei Eu não entendo isso Eu acho que o problema do Felipe Vasco É que ele tem nome de apresentador Da Record Juninho Chegou no Vasco agora Juninho com a camisa 50 O Andrei também jogando muito bem Acho que são alguns dos destaques do Vasco O Felipe Vasco também Voltou Com um gás Pelo menos você acertou Começa com um G né De Juninho Cara Mas olha onde minha mente Vai Ela foi na trave Guilherme Gustavo Tudo com G Juninho Juninho Tá bom Juninho Juninho Só chama de Juninho agora O Vasco é um bom time E vou Preciso dizer também Que o Fernando Miguel Vem pegando muito E o Leandro Castanho também Jogando muito bem Depois da pandemia Voltou muito bem Esses caras Dão uma sustentação Pra essa loucura Que o Ramon montou O goleiro E o zagueiro central O próprio Henrique Lateral esquerdo do Vasco Voltou jogando bem Nunca jogou bem esse bosta Tá jogando bem agora Esse ano Não sei o que acontece Mas o Vasco veio com o time O Pikachu tá uma merda Mas de resto O time tá engranando legal O próprio Ricardo Graff Também tá um pouco melhor O Pikachu No passado Ele tava jogando muito É então No retrasado também Acho que o Pikachu Era o grande É que na verdade O Pikachu sobrava No meio da turma Agora entrou um jogador bom Aí você descobre O que o Pikachu é Entendeu Eu acho que ele tá Realmente numa má fase Sem sacanagem Acho que ele tá Numa fase muito ruim E a gente vê que O Vasco tem um elenco Até ok Porque quando o Bruno Cesar Entra, ele entra bem O Carlinhos tem entrado bem Ô Vitor Você viu a estatística do Cano Dos 14 gols que ele fez Em 10 ele só relou Uma vez na bola Tipo assim Chegou e finalizou Sabe É isso O posicionamento dele É uma maluquice Ele nunca tá marcado Pelo zagueiro É um negócio inacreditável Ele é muito inteligente Nesse sentido E outro É um cara de 32 anos Já né mano Onde esse cara tava Que ninguém sabia Quem que era Jogava tipo no Equador Não é um negócio assim Pois é Eu não sei nem onde ele veio Mas não me importa Tô feliz da vida Com meu irmão Cano Enfim Flamengo em 5º lugar Não tem nem o que dizer Trabalho do Domi aí Sendo construído Ótimo 6º lugar Palmeiras Sempre atrás do Flamengo Essa é a sina do Verdão E sobre o São Paulo Eu esqueci de falar Não lembrei agora aqui Acho que o São Paulo Por mais que tá bem Não vai manter né Porque perdeu 6 pontos No campeonato Porque o Cruzeiro Foi pra Série B Então é Complicou pro São Paulo Complicou Eu demorei pra entender Rapaz Sobre o Palmeiras Que eu passei um pouco reto Aqui A gente já falou um pouquinho Do Flamengo Não tem nem muito o que dizer O Flamengo é favoritaço O campeonato ainda Pra mim não tem nem o que dizer Ainda é o favorito ao título Vai conseguir uma arrancada Em breve Que vai voltar Tá lá em primeiro Segundo sempre Brigando com o Inter Daqui a pouco passa E ninguém segura mais Mas o Palmeiras do Luxa Pra mim Apesar de ter sido Campeão paulista Sinal amarelo aí Não joga bem O Palmeiras do Luxa Apesar disso É o único invicto do campeonato Empata bastante Mas tem que dar tempo também Mas é sofrido Sofrido Não é vontade Concordo com você Que não tá jogando bem Mas também não tá perdendo Não Tipo de resultado Talvez chegue O Carilli chegou assim Pode ser Não sei É o esquema Querendo ou não Vitor Ele tem 13 pontos Com um jogo a menos Que o Inter Que tem 17 Com o dinheiro que tem O Palmeiras É uma vergonha Jogar desse jeito É isso que eu quero dizer Saiu de tudo Mas cara Tem que jogar mais Esse time do Palmeiras Mas é muito decepcionante Esse time do Palmeiras Até hoje Não tem engrenado Sabe Quantas coisas Quantas de jogador Que eles já trouxeram Ah mas Nunca dá Nunca vi Bom Vitinho É assim né Tipo Tá dando Tá dando um trabalho Aqui por um técnico Menos Tipo Pica grossa Aí não dá meio certo Filipão Aí você quer que o time Joga bem Aí depois Luxemburgo Aí depois Luxemburgo Você entendeu Tipo é foda cara Vai ser pragmático Porque aquela história De futebol Do Luxemburgo Futebol total Futebol pra frente Você é outro Luxemburgo Um cara que contrata Filipão no Luxemburgo Hoje Que é o que? Que é resultado Palmeiras vai ser isso aí Mano Não adianta Que é outra coisa E vou falar Em que Tita Lacrera Já está arranjando Briga com o Vanderlei Gostei demais Da personalidade de Tita Maravilhoso Vamos entrar aqui Para a zona Da sul-americana Em sétimo lugar Está o Santos O Santos Vem Com o elenco Que tem Vem bem né Zé Médio Médio Os jogos são terríveis Mas quando Ganha de 1x0 De um time bosta Contra o Flamengo Foi o melhor jogo Do Santos no campeonato E perdeu É isso Ele jogou bem Contra o Vasco Também O Vasco buscou Um empate de 2x2 Mas o Sim sim Então foram os dois melhores Jogos do Santos O Santos tirou um ponto Você entendeu Foi contra o Flamengo Contra o Vasco Então é foda Mas está melhorando Está melhorando Está ignorando os jogos de hoje Mas na verdade Quem está em sétimo É o Fortaleza Que está ganhando de 1x0 Agora no momento da gravação É Já está indo para a sétima E passou o Santos Não me importa Vou trazer o tratado do Fortaleza Lá em décimo terceiro Nós vamos chegar lá Mas Oitavo lugar está o Fluminense Aqui na minha lista Que eu peguei antes Dos jogos de hoje Isso está me surpreendendo muito Não tem um jogador lá Tirando o Fred assim Cara mas o Fred também No último No jogo contra o Vasco Que o Fluminense ganhou 2x1 Entrou o Fred E entrou o Ganso Tem o Nenê Tem o Nenê O Nenê está jogando razoavelmente O Nenê está jogando muito bem Acho que é o artilheiro do Brasil O cara que mais fez gol no Brasil Nessa temporada E está carregando o Fluminense Nas costas para mim É o Nenê Nenê e mais 10 Em nono lugar está o Sport Não tem nada para falar do Sport Nada Nunca teve Nada E acho que assim O Sport é um time Não é um time para cair Esse ano Pelo que está mostrando Nesse começo de brasileiro Mas posso estar zicando O Sport aqui também Você viu quem é o novo técnico Do Sport né Não vi Jair Ventura Não Olha que delícia Não Dos dois primeiros jogos Ele ganhou Ele chegou Para um time como o Sport Eu acho bom Não é um monte da vida Do que trazer Exato Então Vitor Ele chegou e ganhou duas Agora nesse momento Está perdendo para o Fortaleza Mas até então O Jair estava com duas Vitórias nos dois jogos É isso Que deu esse up no Sport Eu acho que o Sport Não tem elenco tão ruim Pelo menos nos jogos Que eu tenho visto O Ceará Eu tenho um pé atrás Mas cara O Ceará acabou de ser campeão Da Copa do Nordeste de novo Vem com elenco forte também Não acho que é isso Acho que briga aí Por selo americano Não deve ter um time Que me preocupa esse ano Que está aqui na minha lista Em décimo primeiro É o Corinthians Vocês concordam comigo Para mim é time de décimo terceiro Décimo quarto lugar Eu acho que não cai Eu não me surpreendo Se o Corinthians não lotar Contra o rebaixamento Eu vou dizer o porquê O Corinthians ano após ano Só vem numa decadência aí E assim Foi campeão lá em 2017 Com o Carilli Daquele jeito Que a gente sabe qual foi Daquele jeito sofrível E assim Desde lá Cara Todo ano do Corinthians Foi dramático Assim De futebol não bonito E esse ano Além de tudo Cara Conseguiu o resultado No Paulista até Mas não conseguiu o título Que geralmente é garantido Para o Corinthians Aqui no começo do ano Tem sido nos últimos anos E para mim Já é um péssimo sinal Porque ainda perde Grana de premiação Etc Conseguiu fechar agora O naming rights Da Niu Química Arena Mas cara Se não trouxer reforços Na moral Com o Ramiro Com o Luanda Draga que tá Bicho Sei não É não é um bom time Cara Tipo E você sabe Que era para o Corinthians Ter menos do que esses nove pontos E não fosse o jogo Esse cara arruma uns gols Sabe sei lá de onde Só para o jogo Contra o São Paulo Que perdeu Tudo bem Mas o gol Que o Ramiro arranjou também Vai tomar no cu Apesar da frango do Cássio Também no mesmo jogo Lá A falta do Hernandes Para mim Foi um baita frango do Cássio Saiu antes Todo torto Contra o Atlético em casa Contra o Atlético não Contra o Botafogo em casa O Corinthians arrumou o empate Com o gol do Jô Entendeu Vou jogar um questionamento Aqui sobre o Luan Seria o Luan O ganso da nova geração Mano O cara jogou bem em 2017 Cara Nós já estamos em 2020 Entendeu E ele já estava velho Não era uma promessa Jô Não E outra Estamos falando de um cara Que foi muito Muito bem Foi incrível Três anos atrás E depois ele não jogou mais O Luan Ele vai fechar três anos Sem jogar nada O Luan Ele na época da Olimpíada Ele jogava bem também Não era o melhor da América Como ele foi em 2017 Mas na época da Olimpíada Que ele tinha 23 anos ali Ele jogava bem também Era bom jogar Foi Mas aí acabou Então Mas é o que eu estou falando Ele foi bem dos 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 De 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 Razoável Agora 2018 Pra Frente Ele não mostrou Mais futebol Eu boto fé no Luan Acho que ele pode render Mas assim O Corinthians É osso Difícil Eu não sei se é psicológico Sabe o que acontece com esses caras Porque tipo O Luan Ele realmente Estava jogando muito em 2017 E ele teve bons jogos No começo desse ano também Pré-temporada com o Corinthians Ele teve bons jogos Começou bem Sei lá Eu acreditava na recuperação Eu lembro até do Saudoso Cruzeiro Quando o Cruzeiro existia Que Acho que foi semifinal De Copa do Brasil Não sei se foi semifinal Ou oitavas Que foi Cruzeiro e Grêmio E cara Foi um sofrimento Foi um inferno Pra ganhar naquele time Porque o Luan Estava jogando demais Em 2017 Mas cara Aquele time do Grêmio Era bom demais Pois é Vamos falar disso também O time do Grêmio Deu uma desmontada também Mas segue Enfim Vamos falar do Bahia Bahia em 12º Cara eu sinceramente Depois da Copa do Nordeste Inclusive Das derrotas que teve pro Ceará Eu não boto fé nenhuma no Bahia Contratou o Mano Você viu isso aí? Vi Contratou o Mano Mano Menezes Aí perca mais ainda a sua fé Você tinha um pouquinho de fé Pois é Mas cara Eu vou na linha do que o Vitor falou Do Jair Ventura pro esporte Entendeu? Talvez o Mano Não seja um cara pra um time grande Atualmente Mas pra um Bahia Cara Tipo sabe Sei lá Pode ser Pode ser Pode ser Até por ser retranqueiro Por jogar com o elenco mais limitado É isso Mas não sei Vamos falar ali do limbo Do Fortaleza Que tá em 13º aqui na minha lista Que já tá até ganhando Deve subir Fortaleza Eu confio muito no trabalho do Rogério Acho que ele é um dos grandes treinadores Dessa geração E cara Fortaleza briga aí Por Sul-Americana Lá em cima da Sul-Americana Se bobear uma pré-libertadores Não duvido O trabalho que fez no ano passado Pelo Fortaleza O Rogério Senne Se não tivesse saído Dado rolê no Cruzeiro Teria conseguido o Libertadores É isso que eu ia falar Tem que sossegar o cu dele lá Faz um trabalho Inclusive Foram atrás dele O Cruzeiro foi atrás dele agora Pelo que falaram E abre aspas Na resposta de Rogério Senne Foi assim ó Mas nem fuderam Que eu entro nessa bosta de novo Puta que pariu Eu sou burro Agora é caralho Vão tomar no cu Vocês tudo Daqui meu guaraná Acabou pra casa logo Se fuder Acabado Acabar Fecha aspas Palavras de Rogério Senne Quando foi procurado pelo Cruzeiro Agora em 2020 Inclusive É muito triste né Porque o Rogério Senne É tão bom técnico Que ele foi demitido do Cruzeiro Porque ele ia arrumar o time No maior problema que o time tinha Que eram jogadores achando Que não dava mais É ele ia arrumar a crise Os caras não Vou deixar ele Em vez da crise Não não pô Nós estamos trabalhando tão bem Essa crise o ano todo Você vai arrumar essa porra Enfim Fortaleza pra mim Segue prometendo O Grêmio em 14º Acho que é um ano De poucas coisas pro Grêmio Acho que o Grêmio Tem um elenco bom O suficiente pra brigar ali Pra pré-libertadores Sul-americana Só um adendo Só um adendo Nos últimos 6 jogos 5 empates e 1 derrota Se fosse o Jurgen Klopp Já tinha caído no Grêmio Porque é o Renato Gaúcho né Pois é O time do Grêmio Ganhou um jogo Lá na primeira ou segunda rodada Se eu não me engano Depois fez 4 pontos Fez 5 pontos Mas perdeu O grande craque do time Que é o Cebolinha Eu entendo o momento do Grêmio Entendo cara De verdade Perdeu a maior referência técnica Do time Perdeu o outro grande craque Agora que eles perderam Que foi o Thiago Neves Perderam né Perderam de que jeito Perderam O Thiago Neves jogou Num dia No outro dia Tava demitido Fala que que é isso Perderam Como assim perderam O Thiago Neves Caralho O cara tão rápido Pra ser demitido Puta que pariu E agora que o Thiago Neves Foi embora O Grêmio só tem um técnico É verdade É verdade É verdade 15º lugar Botafogo Tem um elenco razoável Acho que não deve brigar Pra não cair não Mas também não vai conquistar nada Esse ano o Botafogo Na minha opinião Décimo sexto O Atlético Paranaense Acho que desse ano Não passa hein Como tá mal O Atlético Cara É Cara Desmontada do ano passado Com a saída do Thiago Nunes E de todo mundo Desmontou o Atlético Desmontou completamente A espinha dorsal Como eles dizem né cara Tipo Saiu o Renan Lodi Bruno Guimarães Que é foda cara O Rony Rony é Além de tudo né Zé Pelo amor de Deus Eu acho que esse ano Já emendando no Z4 aqui O Atlético e o Curitiba São sérios candidatos Pelos jogos que eu vi Horrível Inclusive esse sábado Tem Atlético Nossa senhora Vou queimar minha TV Pra não correr nenhum risco De passar Esse jogo aqui Não para E o Curitiba só tá conseguindo Sair da zona do rebaixamento Nesse exato momento Porque tá jogando Contra aquele que pra mim É o pior do campeonato Que é o Goiás Goiás pra mim A gente chega nele daqui a pouco Mas pra mim já é rebaixado Na nona rodada Eu já cravo já Rebaixado o Goiás Não tem condição Cara não vi um jogo bom do Goiás Inclusive os da Copa do Brasil Contra o Vasco Horroroso O trabalho do Goiás Horroroso A não ser que enrole uma Assim É aí que eu digo A gente critica tanto Nessa diretoria do time brasileiro Que demite Por qualquer motivo O Goiás tem motivo Na minha visão Tem motivo Pra trocar Motivo Cara tem que trocar Atlético-Uniense também Outro time pra mim Candidato a rebaixamento Sim Infelizmente Apesar de ter tipo A euforia lá De ganhar do Flamengo Mas cara Foi um raio E no meio do Começo de trabalho do Domi E assim Bragantino Red Bull Prometeu tanto Ano passado Essa pandemia Meio que matou o Braga Fico meio triste Porque é um desses times Que a gente não vê direto Na Série A Porque Atlético-Uniense Goiás São times que caem Agora tá vendo Por conta dessa parceria Com o Red Bull Porque no ano que vem Vai saber se a parceria continua E se o Braga cai Numa Draga Numa Dragantino Exatamente É por isso que eu fico Meio triste Porque eu acho legal A gente ver Times diferentes Subindo Eu não acho nada disso Eu acho que você tinha Que patentear Dragantino Antes que um Antes que um Desimpedido da vida Começa a usar isso aí Você tinha que botar Uma patente já agora Porque é bom demais Hashtag Dragantino Começa por aí Já começa com a hashtag De registrar Esse termo maravilhoso Mas eu acho de fato Cara que Infelizmente Desses quatro aí Eu acho que é capaz Do Atlético-Uniense Se safar Porque eu realmente Tô achando que esse ano É ano de cair Atletiba De verdade cara Pelo começo Você acha que ganha Atletiba pra Gantino-Goiás? Eu acho Pelo que tá acontecendo Obviamente assim Começo de campeonato Não estamos gravando nada aqui Não faço mais nada Do que eu fiz Com o Cruzeiro ano passado De dizer que esse aqui Favorita Esse aqui vai ser campeão Não faço mais Se bem que fiz com o Camengo Pode fazer com o Camengo O Camengo é uma aposta fácil O Camengo não fica nem me assim Chegamos então Zé Ferreira Pra aquele bloco gostoso demais Que bloco é este Zé Ferreira? É o bloco Do Exu Caveirinha? Das Rapidinho Exu Caveirinha Vem a trabalhar Primeira Rapidinha Fim da novela Cagão da Argentina Lionel Messi anuncia Que fica no Barcelona Abre aspas Nunca iria a justiça Contra o clube Que amo Messi Onde estão as suas bolas Seu merda? Essa é a pergunta Do teu aqui Host do podcast Que você escuta Príncipe Vidani Pra você Onde está o seu Pequeno saco Que não desceu Até hoje Seu vagabundo Você sabe o que aconteceu Você sabe o que aconteceu O que aconteceu? Ele tinha certeza Que algum time Ia, sei lá Oferecer 200 milhões Para o Barcelona Porque a multa é 700 milhões Aí não existe Um negócio desse Mas se alguém pegasse 200 milhões Por um jogador Que está no último ano De contrato Você acha que o Barcelona Não ia dar? Zé O Barça vendeu o Rakitic O Barça está vendendo o Soares O Barça está vendendo Todo mundo Não, mas Victor E aí eu te falo Ganhar 200 milhões de euros Agora pelo Messi Ou não ganhar nada Daqui um ano Que é o que vai acontecer O Barcelona Só que o Messi Estava achando Que algum time ia pagar Então ele entrou pensando Na boa, Zé Ferreira Na boa Algum time pagaria Uma quantia Multimilionária Pelo Messi Se ele forçasse a barra O problema pra mim É que ele desistiu Cedo demais Cedo demais Ele desistiu muito cedo Zé Presta atenção No que eu estou te falando É o Messi Atual melhor do mundo Eu sei Mas você sabe Que o Manchester City Quase não joga a Champions Do ano que vem Por causa de fair play financeiro Não é assim Tem dinheiro Zé Fizeram perdão do caralho Por conta da pandemia Você está ligado Mas eu não sei Eu acho que o Messi O Messi peitou Achando que alguém ia pagar Ponto E a hora que ele chegou Para os times Os times falaram 200 milhões A gente não tem Zé Olha só Mas se o Messi Chega no Barça E fala assim Beleza gente Beleza Vocês não vão Então é o seguinte Eu não vou jogar um ano Eu vou ser um problema Para o teu elenco aqui Eu vou ficar treinando Inseparado no Barça Um ano O teu elenco vai sofrendo Ali com o Felipe Coutinho Com a camisa 10 Olhando para o lado Me vendo treinando Inseparado E se não acontecer isso E se não acontecer o que? Não sabe De repente pode acontecer isso Ele ainda pode fazer isso Ele ainda pode foder tudo lá Não Ele já jurou amores De novo para o Barça Falou que vai jogar Mas eu acho que isso É o problema É para evitar Mimimi nas internet Da vida Mas eu acho que se ele jurou Ele vai jogar sim Vai jogar Cagou para casa Se ele já voltou a casa E jurou amores pelo Barça Agora não sai mais não Eu acho que é capaz De ele renovar Ele vai jogar Ele vai jogar Porque ele está vendo O papai O outro papai Não você Fazendo o que já está fazendo É Metendo sempre um gol Inclusive Pera aí gente Pera aí Palme para Cristiano Ronaldo Grande homem O maior jogador Da sua geração O maior jogador Na história da Europa Que meteu 101 gols Pela sua seleção Com dois golaços Sem o 101 Procurei Ele está no Instagram Do Pelada O gol número 100 De falta no ângulo A cacheta que ele meteu Contra a Suécia Na Nations League E o 101 Zé Ferreira Que ele só ajeita Pular e mete a bola Colocada E a bola entra Como se fosse um chuá Do basquete Que o Vitinho tanto gosta Cristiano Ronaldo Por favor Entra na minha casa Eu não como a minha família Porque eu tenho ciúme E como apenas eu Essa é a Dona do meu cu Caiu até a pressão aqui Segunda rapidinha Romildo Bolzan Jr Presidente do Grêmio Deu uma entrevista coletiva Em que falou sobre Cavani Ele disse Abre aspas A identidade comportamental De Cavani Tem tudo a ver com o Grêmio Se alguém sonha com o Cavani Sonha corretamente Só se eu sonhar Que estou dando um soco Na boca dele Recisão de Thiago Neves Boa demais também Isso ele não falou Mas quis botar Porque ele quis dizer O Grêmio Certamente queria dizer Sobre isso Mas cara O Grêmio sonhar com o Cavani Acho que Até é um sonho possível Não acho impossível não O Cavani está saindo O Grêmio Acabou de vender o Cebolinha Tem dinheiro em caixa Dá pra pensar alguma coisa É porque vem de graça É só pagar salário Não tem que fazer contratação Então de repente É complicado É difícil justamente Com esses caras europeus É pagar o salário deles Com o salário de Europa É difícil Talvez o Cavani Prefira um Fenerbah Da vida Do que o Grêmio Terceira rapidinha Comentarista Fabio Landrade Diz que a crise do Cruzeiro É pior que ela já viu E analisa Ney Franco É o que dava pra pagar É isso Vidinho Procede É isso É isso Eu realmente nunca vi Eu tenho pouco tempo de vida Mas eu nunca vi Uma crise tão grande Num time Num time grande Que nem Na verdade O Ney Franco Não é o que dava pra pagar É o que dava pra deixar Devendo pouco Porque nem o Ney Franco Vai pagar É com certeza É o problema A gente contrata um técnico Pra dever 500 mil por mês Ou um pra dever 150 Então vai de Ney Franco Entendeu Se não tivesse a pandemia A gente sabe que pelo menos O Cruzeiro ia conseguir Trazer gente pros estádios Nem que fosse cobrando Muito barato pelo ingresso Mas é algum dinheiro que entra O único dinheiro que tá entrando No Cruzeiro hoje É o dinheiro do supermercado BH Que o dono do supermercado É cruzeirense E o cara é louco Ele tá dando dinheiro Olha isso Clube mineiro demitiu Enderson Moreira Após um empate maravilhoso Contra o CRB Um a um Com um gol que o Cruzeiro Entregou no pé do Léo Gamalho É No 45 do segundo tempo quase O Ibrahimovic brasileiro Já é o terceiro Já é o terceiro técnico esse ano Começou com o Adilson Não foi isso? Cara É Sim Começou com o Adilson Adilson depois Enderson Moreira E agora Ney Franco Não é isso? É isso É Receita pra Série C né Começa com esse negócio Igual ano passado Mas queria dizer uma coisa Zé Ferreira Muito importante Que o Ney Franco É a escolha correta Porque ele tava na beira do caos Tava na beira do mal Numa piração total Então ele sabe a saída O Ney Franco vai conseguir Ajudar o Cruzeiro Tenha certeza disso Tava na beira do caos Tava na beira do mal Numa piração total Quem de vocês não entendeu aí Não conhece a discografia De Ney Franco Que tem a canção Na beira do caos Que eu gosto demais Quarta rapidinha Uma rapidinha triste Que a gente tem que gastar Um pouquinho de tempo Pra falar Sobre a tragédia No ninho do Urubu E-mails mostram Que o Flamengo Sabia da situação De grande risco Nove meses antes Do incêndio Uma vistoria apontava A necessidade De atendimento emergencial Em alguns pontos Do sistema elétrico Do alojamento Que pegou fogo Causando a morte De dez atletas Da base do Flamengo É Bom Já mostra então Zé e Vitinho Não sei se vocês concordam comigo Que não foi acidente Mas uma negligência Sim Foi uma tragédia Sem dúvidas Mas acidente Não dá pra chamar E eu acho que é estranho Tanto que é recorrente Esse tipo de coisa Sabe Porque eu tava lembrando Enquanto você falou Eu tava lembrando Da Vale No caso de Brumadinho É isso aí Que também tinha Eles tinham comprovação De que não era seguro De que ia dar merda E não fizeram nada Exatamente isso Exatamente isso Que a gente tem que dizer Quem tem que ser responsabilizada É a diretoria do clube Do Flamengo O Flamengo Enquanto instituição esportiva Obviamente que o Flamengo Enquanto essa figura lúdica Do clube de futebol É imaculado Não tem problema É um time vitorioso Etc E ninguém aqui Tá falando mal Do teu time Fica pensando nisso Torcedor flamenguista Eu não tô botando Metendo o pau No Flamengo Enquanto clube Tô colocando em conta Instituição negligente Diretoria negligente Do Eduardo Bandeira de Melo Então presidente do Flamengo Que disse que não tomou Conhecimento dos e-mails Mas porra É tua gestão cara Você tem que tomar conhecimento É tua obrigação Foda-se A resposta tua também O Luiz Humberto da Costa Gerente da administração Do Flamengo Na época do incêndio Não quis se manifestar Outro bosta Tem que se manifestar Tem que aparecer essa galera Cara São 10 vidas De jovens atletas Que não voltam Famílias que estão aí Brigando na justiça Pela Alguma restituição financeira Por conta disso E cara Agora tá aí Documentos provando Que a diretoria do Flamengo De alguma forma sabia Então E eu acho que Se alguma coisa A gente teria que aprender Com o basquete É nesse tipo de posicionamento Porque se acontecesse Esse tipo de coisa Num time da NBA Cara Nenhum dos jogadores Ia jogar Por pelo menos Pelo menos um mês É isso Pelo menos do Flamengo Os do Flamengo Se negariam E digo mais Qual é a forma Que o clube de futebol Instituição Aprende Quando A sua diretoria Faz merda Por exemplo A Juventus Na Itália Infelizmente Torcedor rubro-negro É com perda de ponto E com punição É isso Então o culpo também É que é a CBF CBF tem que agir Tem que agir Tem que punir Mas nossa Tem nada a ver com futebol Isso aí É uma tragédia Mano É um clube de futebol Que a CBF Dá mil regalias Pra esses clubes E o caralho É quatro Pra existir Tem que punir É isso cara Se um time não consegue Manter uma base Um alojamento Seguro Pros atletas De 16 17 anos Esse time Tem que ser punido Isso não aconteceu Com um time Que não tem estrutura Que não tem dinheiro Pra fazer um mínimo Ali pra garantir A segurança Aconteceu com o Flamengo Que é um time Que ano passado Que trouxe Felipe Luiz Que trouxe Rafinha Trouxe a Rascaeta Trouxe o Rabigol É muito dinheiro Que o Flamengo Tem pra esse tipo De coisa acontecer Inclusive Que ganhou títulos Que são Espasme Querido ouvinte Dinheiro Título é dinheiro Então cara Não tem desculpa O Flamengo Tinha obrigação De saber desse tipo De coisa Sabendo agora Que isso tava previsto Numa vistoria Cara Nem vou falar mais Do assunto Porque é desgastante demais Foda-se Chegamos ao fim Das rapidinhas de hoje E vamos embora Logo pro bolão Porque eu tô de saco cheio Dessa porra desse assunto Porque esse assunto Me tira pra ser isso De verdade Eu acho Puta que pariu Cara É complicado E digo mais Se fosse com o Vasco Estaria aqui também Pedindo por missão De qualquer maneira Se fosse com a seleção Brasileira de base Queria que a CBF Tomasse no cu Que a gente ficasse Duas, três copas do mundo Sem jogar Pra aprender É isso aí Sim Vai, 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 vai Vai, galera Chegamos aqui Pra mais um bolão Campeão E aí turma Beleza? Opa Maravilha Estou estreando Olha Em setembro Estreando o bolão Você jogou lá em março Teve? Eu nem lembro Você apostou Fez um ponto Olha só Então eu já não tô em último Tá em último sim Tá Empatado Mas não tô contando Os caras que não jogaram ainda Então na verdade Você tá em oitavo Vamos lá É Na semana passada O Vitinho da Comédia Fez zero pontos Que burro E o Brulé O Vitinho da Comédia O Vitinho da Comédia Fizeram um ponto Cada um Legal Que rodado Que depressão Então o rank Já tem o Vitinho da Comédia É porque eu tô vendo Que os convidados E os titulares Tão no mesmo bolão Eu vou te fazer uma pergunta Caguei Desculpa Quem é esse do Galera 2020 do Pelada? Quem grava? Eu Eu gravei um monte Eu não gravei no último mês e meio Que eu tava trabalhando Você é só eu o ranking Se for contar Ah Que isso rapaz Tô de volta Daqui um mês e meio Volto de novo Vamos ver como tá Bernardo então Aí Brasil Tamo aí de novo Na alegria E na tranquilidade Vamos pro bolão Vamos que vamos Então os jogos da semana Começando com O atletiba Do fim de semana O Atlético Pega o Curitiba Na Arena da Baixada Quatro e meia da tarde No sábado Dia 12 de Setembro Vai Zé Achei que ia ser jogo de verdade Vai tomar no cu Um a um essa aposta Bernardo No clássico dos times horríveis Da coxa branca Zero a zero Porque empate é bom pro Curitiba sim Esse dia Zero a zero pro Curitiba Vitória deles Vai Vitinho Eu vou na da Bernardo aí Zero a zero pro Curitiba Vitane Um a zero Atlético Gol dele Dorival Júnior Gostei Gostei da pronúncia Atlético Atlético O segundo jogo é Santos em São Paulo No sábado dia 12 de setembro Na Vila Belmiro Sete da noite Vai Zé Claramente um a zero pro São Paulo Vai Bernardo Um a zero pro Santos Gol de Kleber Pereira O atacante das alegrias do Peixão Saudade do Kleber Pereira Saudade Pelo menos tinha um centroavante Naquela época Vai Vigente 4 a zero pro Curitiba Meu Santástico Arrebentação Você não precisava fazer isso Você já fez com o jogo de hoje Você não precisava fazer isso Santos Você sabe que você não Agora quem dá rola é o Santos O Santos É meu pau A sua mão Estou te tratando bem Saro um dedo Alvin Negro Paiano Toma no seu cu Adoro o Pelé cantando Saro um dedo Cara Saro um dedo é minha vida Vai Viquim da Comédia 2 a 2 Clássico Paulista É sempre empate E emoção Terceiro jogo É Grêmio contra Fortaleza Domingo dia 13 de setembro Na Arena do Grêmio Às 4 da tarde Vai Viquim Jogo difícil Complicado pro Grêmio Aí que teve um grande desfalque Perdendo o Thiago Neves Então 2 a 0 pro Fortaleza Vai Viquim Cara eu vou com 1 a 1 De verdade O time do Rogério Vai dar uma encrespada E vai fuder o Grêmio lá Pois é 0 a 0 essa bosta Tudo bosta esse jogo De nada O Grêmio faz 2 a 1 Com Cavani E Ronaldinho Gaúcho O Fortaleza Desconta com as praias Do Ceará Melhor atributo Pro Fortaleza é esse O quarto e último jogo É Botafogo e Vasco No domingo 13 de setembro No Newton Santos Engenhão Às 8 e meia da noite Vai Zé Eu só ouvi Botafogo Não ouvi outra merda Vasco da Gama Puta 3 a 0 Vasco Mas brincando 4 gols do Cano E 2 do Meu querido Felipe Bastos O homem mais maravilhoso do mundo 3 a 0 E o Cano Ves quatro gols Ah cara Vitória Como que pode ser Vitória do Vasco A gente já começa ali O surrealismo Desculpa pelo amor Mas eu queria dizer uma coisa Que o trio do Vasco Benites Cano e Tales Tá sendo descrito Como trio BCT E eu gostei muito Muito bom Tribuceta Vai Vitinho Eu acho que Vasco né 4 a 0 Vasco E 5 gols do Cano De nada Onda acelera bruto Pra fazer 2 a 0 Pro vulgão Onda Eu demorou um tempo Eu também Eu não peguei nada Na verdade É ronda Foi mal Aí povo Tá bom Vai me entender 6 a 0 Vasco Todos os gols de Germancano Artilheiro Do Brasileirão O Gabigol Argentino Com alegria Então é só gente Peraí O Gabigol O Gabigol Com elogio Tempo são outros Não e acabou de indicar O próprio time Vai entender isso aí Eu fiz isso a vida inteira Torcendo pro meu time Então é só gente Chegamos ao fim do bolão de hoje Um beijo Um beijo e até O programa que vem Tchau Tchau pessoal Chegamos então queridos amigos Zé Ferreira E Vitinho da Comédia Pra aquele bloco gostoso demais Que bloco é esse Zé Ferreira E Vitinho da Comédia Quem vai a fala Vai você Vitor Tem que responder junto Vamos no 3 Então vai 1 2 3 Não sei Vitor Olha a cartinha Não era o Comentrouxa Porra das caras Fica Sim Tá mesmo De Vitor da Batatinha E bloco também Dos Comentrouxas Vamos ler aqui O bloco Olha só Vamos ler Gostei dessa polifonia Quem enviou o cartinha Para o endereço Podcast Arroba Peladranet.com.br E também vamos ler Um comentário De cada post Dos últimos dois programas Por quê Temos um bloco Que chama Do Comentrouxas Que a gente lê Comentário de você Querido amigo Ouvinte e trouxa Que comenta no post Lá em Peladranet.com.br Mas a gente só lê Se passar de 100 comentários Como o programa passado Foi um especial Onde não lemos Comentrouxas Vamos ler dos programas Antepassado E do passado Ou seja Peladinha 461 Nós somos nós E o resto é resto Onde falamos Do Bayern de Munique Campeão da Champions League E o Peladranet 462 Especial do registro Para autor Onde falamos de jogos Não tradicionais De futebol Como futebol de botão Elefute E vários outros Então E Beto Caru na capa Estampando a capa Do programa É alegria Vamos então falar Ler um comentrouxa De cada um desses Posts Mas antes Quero ler a cartinha Aqui do Diogo Mauá De Manaus Amazonas Que ele manda Olá Vidani E amigos ouvintes Do Peladinha Me chamo Diogo Maia Moro em Manaus Amazonas E já escrevi algumas vezes Para o programa Porém Faz um tempo Que não envio mensagem Primeiramente Gostaria de parabenizar Você Vitinho Pela ótima ideia Do podcast Vai Passar Ainda não escutei Todos os episódios Mas os que escutei Gostei muito Mais uma vez Parabéns pela iniciativa Achei um puta projeto Pretendo participar Enviando um áudio Mas não sei se irá ficar bom Porque eu não tenho microfone Cara grava Olha o cebolinha chegando Everton Grava no seu celular No seu zap Manda um zap Para você mesmo E depois Baixa esse áudio E me manda lá no e-mail Do Vai Passar Que vai funcionar tranquilamente Recentemente Escutei um intervalo Do Peladinha Sobre o Last of Us Parte 2 Que baita jogo Meu amigo Terminei o game Alguns dias Para mim Já é top 3 Melhores jogos dessa geração Ao lado de Red Dead Redemption 2 Melhor de Tordos E Days Gone Hum Aí não Aí não The Witcher 3 Bota The Witcher 3 Aí na conta e fecha Com menção honrosa Para Zelda Breath of the Wild Nintendo Gostaria de saber Se você pretende Fazer mais intervalos Sobre games Em especial Red Dead 2 Se sim Será muito bem vindo Eu gravei o especial Sobre Red Dead 2 Lá no Player Select Do querido Marlos Sanuto Se você quiser ouvir Procura aí o Player Select Red Dead 2 Que eu gravei Por fim Quero agradecer Por trazer de volta O Pota Livrinho Sou ouvinte Antigo desse podcast Confesso Sentiu muita falta Dessa relíquia É isso Fico por aqui Um abraço Para os amigos Do Peladinha Uma passada de mão Na bunda De suas tirinhas E até a próxima Isso aí é errado A criança Exato De beleza O namorado Mas o cara Que ele nem conhece Agora sim Vamos ler os comentroxas De quem enviou comentários Lá no site Peladranet.com.br Começando pelo programa 461 Nós somos nós E o resto é resto Zé Ferreira Manda seu primeiro comentário Ó o comentário do 461 Eu vou mandar aqui Porque eu ri muito disso Do Hugo Mussi Eu tô no nisso também Agora já era Ainda bem que me chamaram primeiro O melhor amigo do Messi É sem dúvidas O treinador de basquete Steve Kerr Treinador do Golden State Warriors Assim eles formam A dupla Kerr Messi Ai como é bom tá bêbado E ler de coisas imbecis Aliás ele assinou Como Luiz Gervásio Porque mereceu Pois é Ô Vitor Você não gostou Vitinho Você é o Delvidani Você não gostou Aparentemente você não gostou Você ficou perto Não dei risadas Não dei risadas Por conta do Por exemplo Do Almir Firmo Que comentou aqui O melhor amigo do Messi É o Cabrito Teve Segura a olhinha Pra ver muito mais Engraçado Entendeu Grande Amigo faz isso Rir do comentário do outro Obrigado Mas eu vou te dizer uma coisa Cara Eu tô O Cabrito Tevez Eu tenho que confessar aqui Tá se rendendo Ele fez a curva pra mim Ele tá Já virou um ícone Virou Cara Um herói Eu não consigo Cara É uma doença Que eu tô A galera tá com Covid Eu tô com Cabrito Teves É o senhor O bordão agora Você pode parar de usar um pouco Uma vez eu transei E usar mais Na pergunta É lá Segura a olhinha O meu filme termina Segura a olhinha Vai lá Vitor Vitor Rafael Vitinho da Comédia Esse é o comentroux do programa 461 Pra gente migrar pro 462 O comentroux aqui do Evandro Medivirto com o clubismo Que ele falou Bruleca transformar em garrafão na net Fazendo os comentários da NBA A crítica aí ao Bruleca Inclusive Aposto Eu acho que seria legal A gente fazer um derivado Eu também acho Eu também acho Que tinha que ter o minuto da NBA Porque tá muito melhor Do que qualquer campeonato de futebol A NBA tá sensacional Os play-offs Tão animal Tão animal Aí já tem eu O Zé e o Bruleca Faz o podcast vocês aí Faz o garrafão na net O 21 na net Vamos fazer isso E vamos gravar Vitinho Vamos gravar de quarta noite Inclusive Seis e meia O que você acha? Sim Boa Fechou Tô tranquilo Olha Vou dizer uma coisa 200 peladinhas Só ouvidando em Maidana Eu testo o Sininho Galvão Já chegou a hora Do momento fragmentado Ameacei aqui Vamos lá Vamos lá Para comentrosos Então do programa 462 Especial do registro Para autor Vamos lá Zé Ferreira Para o seu comentroso Cara Eu vou com o comentroso Do Luiz Nascimento Eu não sei se foi a intenção dele Mas para mim faz sentido Na minha interpretação Ele colocou assim Santos O time do sexo E como esse time Me fode duas vezes por semana Eu considero Sim Santos o time do sexo Bom demais Parabéns Luiz Nascimento Valeu Luiz Nascimento Pela sua interpretação Vitor Rafael Mais um comentroso Por favor O comentroso aqui Do Maíque Costa Ele falou Com a notícia Da SBT comprando Libertadores Teremos Silvio Santos Narrando E Cabrito Teves Comentando os jogos Cara Vou te dizer Que O próprio Eu ia até ler Um comentroso Inclusive Do Matheus Alves Que é basicamente A mesma coisa Se eu no UOL Que a SBT Está querendo direitos Transição do Libertadores Isso significa Que teremos Cabrito Teves Comentando o jogo Do Boca Juniors Cara Eu adoraria ver Esse espetáculo Confesso Tinha que chamar O Valone Imagina Valone E Porpetone Que delícia Que seria O João Hen Por exemplo Comentou aqui Imagina Cabrito Teves Comentando o jogo Do próprio Teves E aí Cabrito Está me pedindo ou não A pergunta Cabrito Foi impedimento Segura a linha Bom demais O Bruno Moura Complementando aqui Obrigado pela sequência Mas eu não vou mais ler Comentroso do Cabrito Teves Vou ler o comentroso aqui Do Lupin Que mandou Desses de computador O único jogo Que joguei Foi o Brasfoot O problema é que Eu não entendi direito Como jogava Então simplesmente Colocava um 4-3-3 E no meio da partida Fazia uma substituição Sem sentido aqui e ali Pensando bem Eu agia como um exílio Técnico brasileiro Eu só queria um jogo Do Cabrito Teves Ele termina aqui O comentário dele Muito bom Você não ia ler Do Cabrito Mas é impossível Eu não consegui Gente Eu não Tive que deixar Mas deixei Nenhum comentário Cara Está ficando difícil Escolher um comentário Acho que não seja Do Cabrito Teves Inclusive Mas olha isso Chegamos ao fim Do programa de hoje Queria lembrar vocês Olha só Que temos redes sociais Pedir para você Curtir a página do Facebook Seguir perfis do Twitter No Instagram Canal na Twitch Grupo de Facebook Grupo de Telegram Entra lá para interagir com a gente Tem tudo no post Em peladranet.com.br Tem também Canecas à venda Na The Magic Box Inclusive se o link Tiver quebrado Falei com o Ed Palhares E eles estão consertando Para a loja voltar Mais forte do que nunca Agora nos próximos dias The Magic Box.com.br Pau A caneca de chope E a caneca de café Tem a arte das canequinhas Aí no post também Com a fotinha delas A caneca de café Com a arte do header Feita pelo Doug Lira A caneca de chope De vidro de 500ml Que o brasão Do peladinho estampado Você acessa A The Magic Box E consome aí Os produtos licenciados Oficiais peladranet Por fim Para você colaborar Financeiramente com o peladinha Acesse padrim.com.br Barra peladranet Ou picpay.me Barra peladranet E conheça O nosso plano De metas coletivas De recompensas individuais E colabore Com o que couber O seu orçamento A partir de um real Eu não estou preocupado Pena com o valor total Arrecadado Mas sim com o total De pessoas contribuindo A gente baixou um pouco De 300 no último mês Vamos voltar para 300 Você que tirou Sua contribuição Volte a contribuir Com um realzinho Você que nunca contribuiu Contribua com um realzinho Ajude a gente Por favor Para que a gente possa Voltar a bater 300 colaboradores No mês que vem Lembrar da hashtag Dragantino Eu pagaria Para a hashtag A pergunta da semana É uma pergunta De começo de Brasileirão Já que estamos Nesse programa De clima de começo Do Brasileirão Já na nona rodada Esse é o nosso começo Mas Cara Dá as suas informações E as suas impressões De como vai ser o Brasileirão Nos diz o seu G4 O seu Z4 Quem você acha que fica Quem você acha que cai Que time você acha Que vai se surpreender Que time você acha Que vai se surpreender negativamente Enfim Deixa aí seus comentários Sobre o Brasileirão Vamos conversar um pouquinho Nos comentrouxos Para que a gente possa saber O que você tem a dizer E quais as suas impressões Sobre o Peladinha Sobre o Peladinha não Sobre o Brasileirão 2020 Sobre o Peladinha também Comenta só o que você quiser No fundo Valeu gente É isso? Fechamos Fechamos Então hashtag Dragantino Fiquem com Deus Um beijo Um queijo Fiquem com Deus E até semana que vem Fiquem com Deus Para mais um Peladranete Fiquem com Deus Deus abençoe Aleluia Valeu Um beijo Tchau Valeu gente Amém Deus Aleluia Nossos colaboradores Chegamos querido amigo Testostirinhas Para aquele bloco Gostoso demais O que a gente vai fazer agora Testosta? É isso aí Vitor Agora é hora de a gente Dar os parabéns E dar a recompensa Para todo mundo Que colaborou no mês passado No caso agosto de 2020 Com 10 reais ou mais É isso então Meu querido Testosta Manda bala Manda esses abraços Essa recompensa Para todo mundo Nossos queridos colaboradores No Padrim Ou no PicPay Que colaboraram Com a quantia de 10 reais Ou mais Abração para o Rafael Matis de Moraes Marcelo Cabral Lucas Pereira Lucas Pereira Aderson Vasconcelos Thiago Silveira Renato Gonçalves Eduardo Coutinho Everton Sureus Lucas Penetra Vinicius Duarte Marcos da Futura Importados Mateus Berlande Eric Álvares Luiz Siqueira Adriano Nazário Adriano Martins Maurício Henrique Esportiúncula Pedro Paulo Simão José Emílio José Emílio Pires Ferreira João Vitor Santos Barosa Diogo Mota Adelita Vanessa Rodrigues da Silva Guilherme Clemente Felipe Marçom Eduardo Vasconcelos Anderson Mendes Camargo Adriano Oliveira Campelo Eder Rosa Sato Marcelo Marques Vitor Sandrin Bilhato André S Guilherme Iruduit Renan Carvalho Luiz Fernando Libarino Ricardo Roquete Carvalho Cássio Pereira Scheider João Felipe Carneiro Ribeiro Lucas de Freitas Alves Pedro Parreira Arantes Bruno Cerejo Arthur Azevedo Vitor Augusto Gaver Caio Augusto Hertal Gustavo Melo Milesc Felipe Milesc Lopes Isaac Carvalho Bruno Ferreira Eduardo Pinto Tiago Alberto dos Ramos Valdemar Moreira Alcides Vasconcelos Guilherme Osa Vitor Mota Vigueirelli Emerson Tadeu de Oliveira Álvaro Modesto Gabriel Santos Elisley Menezes de Oliveira Concilio Silva Josemar Silva Eloy Carlos Santa Rosa Bruno Malta Carlos Gabriel Almeida Azeredo Tiago Paulino Tuit Caio Batista 37 Olha que safado Meteu um merchan aqui Pedro Luiz de Almeida Vinícius Dourado Neylor Guerra Vinícius R. Ferreira Caio Mandolese Renato Alemão Vinícius Renan Laurman Moreira Danilo Rodrigues de Pado Aline Aparecida Matias Bruno Monteiro Clópio Olisca Só o tempo dirá Sidney Francisco Inocencio Júnior Lucas Ufofo Regis Depré Que é o Boris Depré Pedro Láudia Podcast Porpeta Redonda Valeu Podcast Porpeta Redonda DK Ribeiro Rafael Azevedo Vitor Raimundi Everton Fernandes da Silva Gerson Alves de Souza Pedro Augusto Tonini Martinelli Bruno Gunter Frick Fábio Felipe Daniel Garcia de Andrade Caetano Silva Danilo Matias André Stabile Bruno Viana Jorge Leonardo Rosa Marcos Vinícius Nalli Simeone Filho Talita de Almeida Rodrigues Fabiano Agostinho Pereira Daiane Baraldi Bruno Henrique Domingues Cristiano Segovia Leandro Lopes Arthur Benchimau Santos da Silva Igor Ferreira Júlio Macogi Wagner Lennon Rafael Camargo Kuniochi da Silva Tiago Gliçói Lopes Carlos Augusto Francisco Martins Maurício Rios Elidio Júnior Portuga Henrique Amarino Foca André Luiz da Silva Luca Benedict Midham Viana Marco Antônio Rodrigues Júnior O Marcão Josair E.G. Júnior Tiago Vinícius Cunhada Silveira Diego Arvin Hélio Maciel de Paiva Neto E Gabriel Praia Fiúza É isso mesmo Queridos ouvintes Do Peladranet Que colaboraram com 10 reais ou mais No mês passado No caso Agosto de 2020 Eu agradeço imensamente E digo que vocês Acreditam não apenas em mim Mas no projeto Da minha vida Que é o Peladranet E fico imensamente feliz Pela colaboração De todos vocês Muito obrigado Eu realmente amo vocês E sou muito agradecido Por vocês acreditarem Botarem fé E mais do que fé Colocarem dinheiro Colocarem um pouco Do orçamento de vocês Pra colaborar aqui Pro Peladinho Um beijo Um queijo Muito obrigado por tudo E chegamos em vídeo Valeu Muito obrigado Espero vocês Também no mês que vem Um abraço Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui Vamos adorar O Testotirinha Show Começou Galera Mais um Testotirinha Show Brasil Uou Gente turma Beleza Beleza Testou Você tava com muita Saudade de você Eu sei que você não se importa Comigo Mas a sua voz Me acalma Você é uma criança Legal Olha só Isso é uma surpresa Pra mim Eu não te parabenizei No mês passado Que eu não estive por aqui Queria te parabenizar Pelos seus oito anos Espero que você seja Muito feliz Eu sou muito feliz Amém Concebe É uma criança empolgada Eu sou muito feliz Então vamos dividir Dorme no chão E come o resto do cachorro Dorme no chão E come o resto do cachorro E aí é feliz Olha só É bom assim A alegria tá nos pequenos momentos Exato É isso aí Vou definir a ordem Do programa de hoje Que é o Zé em primeiro Graças a Jesus Amém Vida em segundo lugar Amém Deus abençoe Terceiro vintinho Pela glória de Deus Caralho A Record tá patrocinando O programa Não é a Record É o Arena 22 Uou Respeito Então é isso aí Chegamos aí Pra mais uma rodada A primeira No caso Eu quero o nome De um ator Que gravava a série Ô coitado No SBT Vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu No Assir Franco Só sei esse Pô Vai vim Se voltar nem mim Eu já vou mandar Pau do peixe Tô avisando aqui Eu vou com a Gorete Milagres Mas você falou ator Deixa eu ver Você não falou atriz Você não ia de Gorete Milagres Né porra Você falou ator Mas você já acertou Cara Deixa eu acertar também Não senhor Não é assim que funciona Regra é regra Caralho Mas o VAR tá ali Porque você sabe Com o professor de português Que generalização no português É no masculino Ah é? Você tinha que falar isso Em todos os outros programas Na história Em que isso não valia Mas aí eu não tava perdendo É então Já vi tudo Vou ver o VAR aqui Pera aí VAR 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 Pera aí Pera aí Tô falando com o VAR aqui VAR Quem Ator Generalização Entendi Caralho Que filho da puta Tá meio o ombro à frente Meio ombro à frente O zagueiro Tá bom Entendi Tá bom Vigari Aponta o centro de campo Tessou Sirias Valeu Vai aí Vem cá Rafael Eu não sei o que que é essa série Então pra mim Caralho É verdade Você é muito novo Eu faço muito mais dinheiro Do que que é isso Mas eu vou chutar Um ator Que sempre tá fazendo muita coisa E tem a chance De ele fazer parte Talvez eu acerte Sem querer Que é o Adam Sandler Mário Frias Mário Frias Dessa época Que ele era ator Pois é Ai meu Deus do céu Errou Faltou o Harry Johnson O Harry Johnson Fez o coitado Fez? Você tá de sacanagem Eu não acredito nisso Eu vou pesquisar O que que é essa porra Agora Vitor Como que você lembrou Cacete Como que você lembrou Dessa porra Ele fez o tiradentes No coitado Puta que me pariu Eu gostava Você lembra Ah vai tomar no seu cu Não precisa disso Odeio o filó Odeio o coitado É lógico né Não precisa disso também Né porra Eu odeio a pesquisada aqui É já Vai entrar no rol De partir Vai Vitor Rafael Olha a roleta Tá vamos lá Vamos lá Vamos rolar a roleta aqui Você não pôr o A dança em dor não Tá Tô coitado Caiu aqui o tema Eu quero Um ator De Glee Sem a letra S S do que Vai tomar no seu cu Eu não sei Um ator de Glee Com a letra S Vai tomar no cu Vai ser Eu também não sei Sei lá Tipo Mercedes Dona da Mercedes Calçados Errou Troca Vai Vitor Eu vou com o Chris Colfer Que é o Kurt Hamill Ele é o Você viu que Quando você falou Um programa de velho O jovem se fudeu Depois você se pagou Um programa de jovem O velho aqui se fudeu É um conflito De diversões Essa merda Essa merda não O Dani falou Chris Colfer Chris tem S Puta Que burro Perdeu um jovem Perdeu um jovem Depois perdeu o velho Depois perdeu o imbecil É assim que funciona É a ordem Puta mano Eu não falei O Cormontiff Pra esnovar Eu ia falar Não Você é Cormontiff E ele não tem Caramba Parabéns Vitor Rafael Por essa reviravota Por esse post twist No final da brincadeira Parabéns aí Pela incompetência Notável É o Tuchirinha 2020 Todo mundo perdeu Eu pelo menos Posso colocar a culpa Na minha idade Né cara Tipo agora O cara é burro Pra cacete Você é alfabeto Por respeito Então é isso aí Chegamos ao final Um beijo Queijo E até a semana que vem Pra mais um Peladinha Tchau Tchau pessoal Obrigado minha gente A gente se fala Agora quem dá bola É o Santos O Santos é o novo campeão Saiu do dedo Algo negro Praiano Campeão absoluto Desci Um abraço Obrigado gente Obrigado Obrigado